Cleodis é morador do bairro há 20 anos. Ele tem uma oficina bem na esquina e já presenciou muitos acidentes. Graças a Deus não tivemos acidente com vítimas fatais, mas estávamos aqui até mesmo prestando socorro, alguns abarramentos, discussões verbais entre motoristas, que às vezes não tem paciência. Às vezes eu mesmo, o próprio, tenho que sair da minha empresa para trabalhar aqui como guarda de trânsito, para cadeirante passar e desobstruir o trânsito. Atravessar aqui é complicado. O problema é ainda maior para crianças e idosos. Meu pai já foi atropelado aqui, já foi várias pessoas atropeladas aqui. Dá encarrafamento da hora, moto passa em mil graus, o pessoal sobe que vem de lá de baixo, não reduz a velocidade. E aqui a gente tem necessidade de um sinal sim, não só da faixa. O local é a única passagem para quem mora em alguns bairros da região. Falta sinalização e sobra imprudência. Os motoristas de ônibus fecham o cruzamento. Reparem neste carro, volta de marcha ré e depois segue em frente. Os flagrantes de imprudência são diários. A população aumentou aqui em virtude das novas construções, das novas moradias que temos aqui. Esse cruzamento, ele está muito sobrecarregado. Você vê aqui que no horário de pico ninguém consegue passar aqui. A população através de abaixo-sinados, estamos pedindo que eles dêem uma atenção para a gente aqui, dêem uma oportunidade de melhorar o trânsito, faixas de pedestre, pare, ou então até mesmo ou um radar ou sinal semáforos para a gente. De acordo com a CETRA, no ano passado o cruzamento passou por revitalização na pintura após ter recebido o novo asfaltamento e já existe uma ordem de serviço para a manutenção da sinalização no local. A CETRA informou ainda que implantou em alguns pontos da região a proibição de estacionamento para dar mais fluidez ao tráfego. Em casos de flagrantes de veículos em situação irregular, a equipe de agentes de fiscalização de transporte e trânsito pode ser acionada através do número 3690-7400.